Atuando no segmento de benefícios e ramos elementares, a Cártagos se destaca pelo seu atendimento, produtos e soluções. A Cártagos foi fundada em 2018 por um grupo de executivos com vasta experiência em seguros, que juntos uniram o desejo de empreender e de atuar de forma diferenciada, oferecendo para o mercado soluções eficientes com custo adequado e total transparência. Nosso foco são pessoas, pessoas e empresas, né? A gente se preocupa com a tranquilidade das pessoas, protegendo elas e os patrimônios delas e das empresas também. A Cártagos trabalha com todas as seguradoras de primeira linha, com soluções em coberturas nos segmentos de benefícios de vida em grupo, saúde, previdência privada, entre outros. Desenhamos soluções para as pessoas e para as empresas ligadas às necessidades de proteção delas, né? Então a gente trabalha fortemente a parte de benefícios para empregados, como seguro saúde, como plano de previdência, seguro de vida, que é uma necessidade que tanto as pessoas físicas quanto as empresas têm também. Com a grande variação de preços e condições climáticas cada vez mais atípicas, o seguro agro tem se tornado uma excelente alternativa para o setor rural. E é justamente com foco neste público que a Cártagos criou uma unidade exclusiva de atendimento para produtores rurais. Nós criamos uma unidade chamada Cártagos Agro para atender esse segmento e nossa gama de seguros vai desde os seguros agrícolas, os seguros pecuários, também os seguros ligados à proteção dos maquinários e das benfeitorias que existem nas propriedades. O atendimento consultivo, realizado por uma equipe com mais de 20 anos de experiência, fez com que empresas se tornassem pouco tempo referência, o que também triplicou o faturamento e a base de clientes, provando que um excelente atendimento faz toda a diferença. Desde dezembro de 2018, sou cliente de Cártagos, contando com 12 apólices, tanto na pessoa física quanto na jurídica. Eu diria que foram três importantes motivos que me levaram a decidir pela Cártagos e manter meu relacionamento até então. Primeiro, o atendimento, sempre personalizado e disponível. Segundo, as soluções que eles propõem para as necessidades que eu tenho, fugindo daquelas pacotes básicos ou pré-formatados. E terceiro, o custo-benefício.